Essa moda vai pra todo mundo do Facebook Um dia de manhãzinha, ao decorrer a fazenda Encontrei com minha prenda, me passeava sozinha Eu disse a minha querida, não sabes o quanto eu te quero Eu sou um mostro sincero, que teu amor solicita Dizer que Deus permita, eu ser teu amor primeiro Desde mim, que te quero, desde mim, que te adoro Desde mim, que te lembro, porque tu és o meu tesouro Quando eu te tenho, tenho o que querer Quando eu te tenho, tenho o que adorar Quando eu te tenho, tenho o que querer Nem que seus pais não queiram viver Não tenho muito dinheiro pra construir nosso linho Mas terás todo o carinho do meu amor verdadeiro Meu amor, te quero tanto, mas tudo nessa vida Ainda é de tudo, querida E antes serei sincero Mas assim mesmo eu te quero És o meu amor primeiro Desde mim, desde mim, que te quero Desde mim, que te adoro Desde mim, que te venero Porque tu és o meu tesouro Porque eu te tenho, tenho o que querer Porque eu te tenho, tenho o que adorar Porque eu te tenho, tenho o que querer Nem que seus pais não queiram viver Porque eu te tenho, tenho o que querer 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 Porque eu te tenho, tenho o que querer